A Marinha Brasileira divide seus militares em graduados e oficiais. Os marinheiros estão na base dos graduados, depois deles, os cabos. Ainda nos graduados, temos terceiros, segundos e primeiros sargentos e completam os graduados, os suboficiais. Já a carreira dos oficiais da Marinha começa com os oficiais subalternos, os guardas marinha e segundos e primeiros tenentes. Os oficiais de classe intermediária são os capitães-tenentes. Os oficiais superiores são os capitães de corveta, os capitães de fragata e os capitães de mar e guerra. Os oficiais generais completam a hierarquia da Marinha do Brasil. São os contra-almirantes, os vice-almirantes e os almirantes de esquadra. O posto de almirante só é preenchido em caso de guerra. O posto de almirante só é preenchido em casa.